Novidade chegando em Cosme de Farias, curso das Marias, Marias Mulheres na Construção. Chegando aqui em Cosme de Farias, uma parceria que nós temos com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Infância e Juventude. A nossa querida Rogéria Santos traz esse curso aqui para a comunidade Cosme de Farias. E a senhora vai ser beneficiada com esse curso. Bem aqui no final de linha de Cosme de Farias, como você pode ver, a partir do dia 28, começam as aulas teóricas aqui no final de linha. Forte abraço! Chegando a novidade em Cosme de Farias, o curso das Marias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL